Ana, se você me permitir, nós já falamos aqui de prestação de contas, de obras que estão sendo investidos aqui em Três Lagoas. A gente, toda quinta-feira, inclusive, nós acompanhamos o prefeito Angelo Guerreiro, mas a gente tem que tocar nesse assunto novamente, que é essa questão que a Cogito balançou bastante aí nessa semana, que é Três Lagoas ter retornado à bandeira vermelha. E ontem à noite o governo do estado já emitiu uma nota dizendo que os prefeitos serão responsabilizados. Agora, prefeito Angelo Guerreiro, o senhor já é responsável por Três Lagoas desde o dia que o senhor tomou posse. Ou seja, qual que é a sua posição diante desse cenário que nós estamos vivendo da Covid-19? Olha, Ana, e a todos que estão nos acompanhando, é uma decisão que não é fácil, tá? Talvez muitos acham que é apenas um decreto, uma assinatura, e não é isso. É muita responsabilidade. E responsabilidade, eu posso dizer, que nós temos não somente o prefeito Angelo Guerreiro, como um todo da nossa equipe. Eu não tomo decisões isoladas, somente sozinho. Eu, principalmente, no tocante ao Covid-19, eu sempre troco ideias com a secretária de saúde, a equipe de saúde, a equipe da vigilância, da forma que está sendo conduzido no dia a dia, para poder tomar a decisão. Até o então, na segunda-feira anterior, é uma reunião que nós estivemos com quatro prefeitos e o presidente da Somaçu e até o governador presente. Eu, naquele momento, eu já havia afirmado a eles que eu não iria fazer a adesão da quarentena. Por conta das dificuldades, eu fui comerciante e eu sei a dificuldade de cada comerciante. E eu não estou aqui querendo generalizar a um todo. Nós temos indústria, que você penaliza o comércio, as indústrias permanecem em funcionamento com aglomeração também. Podemos assim dizer, nós temos grandes indústrias hoje, no polo, no nosso município hoje. E por conta que somente o comércio, o médio, o pequeno. E nós sabemos que o comércio, ele está um tanto quanto sacrificado. E a decisão, eu já havia dito a eles lá em Campo Grande, claro que é o que você disse. Eu sou responsável por Três Lagos desde o momento que eu tomei posse, que eu fiz o juramento. Só que essa decisão que o prefeito Guerreiro tomou, ela precisa também ter uma responsabilidade perante ao coletivo. Ao empresário também colaborar, contribuir, para que isso realmente ele dê, ela dá continuidade ao comércio aberto. Não depende somente do prefeito Guerreiro e da Secretaria de Saúde. Eu não estou aqui, momento algum, dizendo que os demais não se esforçaram, que todos os prefeitos se esforçaram. Mas Três Lagos trabalhou com planejamento desde o início da pandemia, com 40 respiradores. E nós viemos nos planejando, junto à equipe técnica, a Elaine Fúrio, secretária de Saúde, a anterior secretária, a Angelina Zuc. Do modo geral, nós ali, é sempre à frente. Nós trabalhamos sempre à frente. Por conta que hoje, se vocês olharem, a UPA hoje, que é 100% Covid-19, ela é como se fosse um hospital. Ela atende da melhor forma possível. E hoje a ocupação de 50% não se refere apenas dos Três Lagoenses. É da macro região que nós atendemos, que nós absolvemos. Então não é justo o Três Lagos, o comércio, ser penalizado, com todo o respeito ao governador, ao secretário de Saúde, pela preocupação. Mas o comércio não aguenta mais. Temos aí um sindicato ativo, sempre à frente, que é conduzido pelo Suede. Tem aí o Fernando Jurado, da Associação Comercial, também o sindicato dos servidores do comércio, que sempre trocamos essa ideia. Então é difícil ter uma cidade com o diálogo como nós temos aqui entre esses sindicatos. Então são decisões tomadas em conjunto. Agora, prefeito, o senhor acha que essa decisão possa, no futuro, atrapalhar alguma reivindicação de verbas junto na Assembleia Legislativa, junto ao governo? Não, não, não. Momento algum. Isso daí, eu não tenho preocupação em relação... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por conta disso, o governador deixou bem esclarecido. E está certo ele. Cada um que toma as suas decisões, são responsáveis pelas suas decisões. E eu vejo dessa forma, sabe, Ana e os ouvintes? Então nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Então nós não temos que jogarmos a nossa responsabilidade no colo do governador. E não somente eu, como os demais outros, também tem que ser da mesma forma, da mesma esteira. E vamos ser responsáveis e vamos cobrar responsabilidade, não somente também do empresário, mas do consumidor, de cada um cidadão translagoense. Que faça a sua parte, que usa máscara, que usa álcool gel, que não ficam fazendo as suas festividades clandestinas, prejudicando o comércio. Por causa, por conta das festividades clandestinas, é o que o comércio está sofrendo. Então nós não podemos. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quem souber aonde tiver aglomeração, festividade, pode denuncie. Denuncie, porque são pessoas irresponsáveis. Essa é a grande verdade, que não é momento para isso.